Onde ele vai falar para a Bahia? Baía, mas fala para o meu nome. Sim! É Bahia, Paulo! Bahia, lá Bahia! Olha só! A tua gente, o que está fazendo no guichê, é muito oroso. Qual o nome? É Nelson Paul? Não é Nelson Paul, não é? É Nelson Paul? Não é? Amém. 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 Tem a packa na caixa? Onde que está? O cláusula pegou o Repeat. Amém! achievementsナ nuestras casas, O grupo vai ficar errado. Tira o pão, que é danado. Não, olha pra roupa. É apenas o jocô relógio. Tem o jocô relógio. Então... Só no cartulho. Agora é quem, gente? O Gabriel? Agora é o próximo que ele levantar aí, pô. Tem 10 centímetros que tem um de vez em baixo. 10 centímetros. Pouca gente, cara. Não, mas eu não tenho 10. Pera aí, calma. Faltou? Tô meio pra fazer a 30. Esse cara tá um... O dia tá bem marrotado, não tá? O meu ganhou de vez à noite. O meu ganhou de vez à noite. Eu achei que essa partida ia empatar já. É, mas eu... Depois que eu vim aqui, lá. É, é, é. Um, quatro, três... Um, quatro, três, nove. A gente vê que a gente não chega. É... Hum, devezadez muito. Um massa antes, 쿠ofê muito bem mais para onde acha outros passos estão. Não vai perder você fácil, não vai perder, né? Ah, não. Eu 1h321さん. Um que encontrou? Tá bem. Ufa só sabe o que é procheador. Não vai perder perder. é brinco, não vai perder... O que tem nesses vidros? O que tem nesses vidros? Rádio, Rádio, Rádio. . . . Não, mas eu não falei para ele. Eu queria mascar. Ele poderia estar aqui. Ô Alexandre. Ô, o que que você ia aparecer? Me dá uma peça aqui. Uma pedra assim. Eu ia fazer eu sozinho. Tirei a pedra daqui. O que que eu ia fazer? Eu ia fazer você aqui. Eu ia fazer aqui. Eu queria que eu ia até aqui. Hoje, os caras decidem fazer o barco de hoje. Perdeu pra quem? Perdeu? Tu é? É. Você perdeu pra quem, Carol? É, pediu para ele? Eu ganhei ele rapidinho. Então vem aqui, é nós dois. É, já ganhei nós, Zé. Vem aqui, Zé. Vem aqui, Zé. Eu ganhei ele. Eu ganhei ele. Eu ganhei ele. Agora ele se... Eu vou que com ele agora. Eu vou que com ele. Aí. Aí. É, tá, tem. Apenas você essas cordas. Apenas você essas cordas. Apenas você essa corda. Apenas você essas cordas. Apenas você, a máquina. Apenas você, a máquina. assim você, a máquina. Será para ela? Apenas você, a máquina. Você não vai fazer nada. Não, não, não. Vocês não estão. Não, não, não. Isso é agora. Ele, o quê? Ele, ele. Tudo bem. Ele, ele, o quê? Ele? Ele que quer. Ele. Ele, como você! Ele, 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 ele. Espere tudo bem a gente. Eu, ele, ele, ele. A CIDADE NO BRASIL Vai. 2, 3, 4. 5, 4. 5, 5, 5. 5, 6. 5, 6, 7. 5, 6. 7, 8, 9, 10. 8, 10. 7, 10. 8, 11. 12. 14. 12. 15. 15.